E aí família? Pessoal, estamos chegando aqui no Parque São Francisco, quer dizer, é o sítio, eu acho que também é São Francisco Ó, tá aquele Levi, Carlinha Mombacei, Domingo Caidano aí, e a Brutinha das Cavernas, na área, tá enjoada aí, vomitou o carro todinho, ô meu Deus do céu E aí, como é o nome dos meninos, é o, como é Carlinho? Irandê e Didi, como é? Irandê, Didi e o Carlinho fala o resto E o Carlinho fala o resto, também mora lá, né? Como é o resto, Carlinho? Não sei lá, mano Não sabe, mas fala aí Então é isso, Carlinho, estamos chegando lá, vamos passar uma tarde lá sadia, comendo um pouquinho, disse que ia matar um porco Tem a, tem o, o parque de vaquejada lá, o parque de vaquejada dele, São Francisco Vamos, vamos, se der certo, vamos dar um treino Se der certo não, vai Vamos dar um treino E vamos tomar uma cachaçinha e comer um churrasquinho de pô e caçado Não é não, Levi, do gado Ai não, eu comei só a casa Levi, ele peidou, dormiu mais, peidou, só o cão Mentiroso É você, meu menino aí É verdade Chega pra boca É verdade Mentiroso, nem dormi Pessoal, aqui eu acho que é distrito, é município de boa viagem Cadê a música de véi? Cadê a música de véi? Vem, dá o sonho, dá a cama E como é a música de novo, é aquelas escândalias que tu escuta? As escândalias são horríveis do mundo Sabe nem o que é música Quando foi que tu me veio escutando música? Não, eu tô falando Levi, eu tô falando tu Ei, Carlinho Olha ali, aquele carcará ali Foi eu não, foi o Carlinho Foi o Carlinho, mano É, meu jumento, como vai? Tem coragem, Levi, de montar? Ah, jumenta, bicho Juma gama Jumenta 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 é vocês dois aí Dois jumentinhos Olha a igreja Olha a capelinha Cheguei Olha, tem até ônibus passando ali, rapaz Acho que é ônibus com jogador Cheguei, meu Aonde? Eita, Thiago Ai, ai 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 Ai, ai Menino Olha as vaquinhas, as vaquinhas, as vaquinhas E muda demais, vai que pode? Para, para, que ele não tava me dando Estamos chegando Olha, tem um trató até passando ali E muda demais, menino Chegando Estamos chegando Olha, uma vida só Aí, antes de correr boi, ó Filhinho de pô Uma geladinha Um brezinho, ó Morreu, morreu, boi velho Agora na pedra branca, nós abre O Carlinho tá sequestrado Agora eu vou para o pé da branca Segura aí, Carlinho Pera aí, que ele tá caçando a chave Rapaz, perdi a chave, ó Pera aí, Lulô, se não abre não, Lulô Se não abre não, Lulô Abre, mãe Abre Ah, vai chorar Foi sequestrado Vai lá Tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui Ah Aí de novo, vai E aí, grande Vamos nas baias Vamos lá nas baias, né Sussu já conhece? Conhece, conhece, conhece Conhece E tu, cara? Chama Tira dele, deixa Dorma aí, dorma aí Vamos na próxima vez Que eu já sei Trazer as malas E deixar o cachorro guardado É, dá certo demais Olha aí dentro Vamos lá Para tu conhecer o pai do Didinho Olha ali as baias Olha os bichinhos, tudo de brinco, olha Coisa linda, olha Teu sobrinho, é? Hã? Teu sobrinho Tudo travesti Olha o brinco, te enrolar o bonete Te enrolar o cabelo Corta Ah, meu amigo Ah, meu amigo Deixa eu ver se ele é mansinho É mansinho Está inflamado Está inflamado E aqui atrás? O cabelo Aí é uma borboleta É o coração E tu, é teu irmão, é? Como é teu nome? Alexandre Alexandre Beleza E tu, macho? Rapaz, tem um, dois, três E outra É o pirulito pop aqui, olha Aí está aqui o Como que você vai correr nele, olha Está aqui o famoso Aí, macho Pirulito pop Se derrubar, boia ele Derruba Cadê ele? Aqui, o pai do Didi aqui, olha E aí, Sardão Boca, frigorão Beleza, né? Bom? Aqui é o pai do Didi Como é que você está? Pelejando Pelejando É que eu estou com o dedo, é, Marcos É Tem um remédio bom Olha a cachaça É, alicate É alicate Remédio de boca, dente e alicate Aquelas outras baia lá Que você está fazendo Aquela eles não vendem mais Que aqui é de São Paulo, mano É Aquela ali é a casa do meu avô, mano É primo, é primo É primo, né? É O que foi? Botaram uma foto aqui Descendo até o chão, olha Eu? Ah, mas sentando É, mano Olha o Didi de Swim Você está descendo até o chão Na boca e na garrafa Ainda bem que tem um tamburete Atrás Que eu vou sentando Tamburete E aí? Ela estava com o caiba Que a perna ele Ah, um pouquinho Fecha pra pôr nessa Nossa, pichinha dessa aí Ahn? Ele O que? Fecha não Fecha não É Didi, fecha não É Didi também aí É Estão montando ela não? Estão Está mojada Após que o Didi quer saber Está mojada Será? Está nada, mas é Só basta comer bem, mano É de esteira aquela Qual? É, barrado E aí, todo? Oi Olha aí de novo É o Beto Carreira Entusiasmada é ela, viu? Olha Está pequeno e menino Rei mesmo Botando sexo animal Olha Está arrumada Está goz Está goz Está arrumada Cabeça levantada Olha aí Raíssu, montei isso Vou dar uma empinada Nem o Beto Carreira Olha Qual a idade? Hã? Qual a idade? Não sei nem dizer Mas novinha, né? Novinha, segue Eita, Su Tu viu o masqueiro Está dando naqueles Estouro, mano Bem feito de casca É Agora se me deu não Sonson que diz que é a moça boa Sonson diz que Olha Olha Está bem fortinha, viu? Tá, mas é Só basta zelar, macho É que é boa De cavidade comigo Uma moça mais zelada Não tem que matar de fogo não Entendeu? Eles têm um tempo de matar no carro ali Fão É É Todo o que é do ronca de gado Ele pode ir ali Bicho não 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 Mas já está correndo nela Correndo 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 Pela branca Foi Foi nela Foi Show Não é que corre bem Ela, viu? Não, ele é meu, macho A gente escuta do Bordão ou o Didi? Não, você não tem nada Didi Didi não tem merda nenhuma, macho Tudo é do Didi aqui É aqui, ó O William dele não tem nada não O William dele é funcionário dele Olha, olha isso, velho Ei, olha cá, macho Muita dela aqui, ande Ande Vem cá, ande Anda, rapaz Vem aqui Se segura Segura bem aqui Devagazinho Ele segura Ele segura Ele segura Olha lá, garçinho Vamos lá, rapaz Não, não faz nada não Não, não estou torto, mano 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 Aham? Olha, não faz nada, hein? O William dele está com mais de... Está com quantos anos do que essa rola aí? Essa rola aí Essa rola aí Essa ali, essa ali, ó Essa daqui, rapaz Está com 107 anos, olha Essa aqui Olha, olha O William dele tem uma rola ali, olha Está vendo? Você não vai querer perder ela? Só o ninho ali É, ele tem uma rola ali Ele esperou dizer o resto, mano? Não, não Não, não Agora moe o capim É a ração do boi, da posta Aí tem uma posta aí Tem uma posta, como é? Não é, ele? É, ele? Aí tem uma posta Do boadão e do Didi Tem uma posta 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha os ajudantes aqui. Tudo só no apoio moral. É um 10 por dia? É dois mesmo? Dois. Olha ele, né, meu? É fora. Tão fininho. Ai, os outros apacharam pra lá, mas... Aí. Fiz errada. Tem a no rio aí, passou pra ali ainda. Solta pra lá? Não. Pega aqui os outros. Tem outro lá no curral. Tem, vou buscar aqui a no rio pra cá. Olha o garrote. Olha. Esse bizinho aqui sabe quem é pra correr nele? Ai, mano. Pera aí, mano. Olha, vi o portão mais de tudo, mano. Feliz desse, mano. Onde é o portão, mano? Fecha aí, deixa. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. Vamos lá, mas tiram. Ei, tu, vamos quebrar a minha? Bora. Bora, vamos comer com si. Bora, vou derrubar a minha. Sim, mano. Vamos derrubar a minha. Eu vou, eu vou, tu vai vir a minha, ó. Bora. Ei. Bora. Bora, 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 bora.